Mas a gente tinha razão, né, comandante? Era a pessoa ali da região mesmo, era o vizinho, era o vizinho, que alega que não foi crime de origem sexual, mas a menina, além de esfaqueada, estava com a calça abaixada. Provavelmente o canalha tenha abusado dela ou tentado, não, comandante? Com certeza, da TNA. As circunstâncias indicam que isso realmente possa ter acontecido, né? A gente sabe que ontem esse principal suspeito, que acabou se tornando um real confesso, né? Ele mesmo foi até a delegacia e alegou ali que teria cometido crime contra essa menina, que aproveitou a circunstância de que os pais não estavam em casa, adentrou na casa e, infelizmente, assassinou essa garotinha na tarde de ontem da TNA. A gente sabe que a irmã estava em casa, né? Foi a irmã mais velha que encontrou o corpo dela. E, claro, que a investigação é quem vai poder afirmar a respeito das circunstâncias, mas tudo indica que possa ter acontecido, sim, uma violência sexual antes do homicídio. Infelizmente, é mais uma situação bárbara, né? Um crime muito violento e que mexe, com certeza, com o nosso emocional da TNA. Mas, lembrando, ele foi preso no início da noite de ontem, né? O esforço ali das polícias no local, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, ele se entregou na delegacia de polícia, onde foi elaborado o flagrante. Ele foi preso em flagrante da TNA. O pior é que o canalha era vizinho, as imagens são ao vivo do cemitério, onde vai ser enterrado o corpinho da garota de 12 anos de idade, a Rihanna. Estava viva até ontem de manhã. A irmã estava em casa dormindo, o canalha entrou na casa e cometeu um crime brutal. Ela vai ser enterrada nesse momento, sob forte comoção. O sujeito era pretensamente amigo do pai. O pai ainda perguntou para ele, você não vai trabalhar hoje? Ele disse que, ah, eu vou daqui a pouco e tal. Não foi. Ficou em casa para cometer esse crime bárbaro. Geralmente, esse tipo de pessoa se aproxima das famílias, das crianças, para cometer esses crimes de abuso ou crimes de morte. São psicopatas. Está dizendo que ele não tem passagem pela polícia, mas eu duvido. Um cara de 37 anos não ia surtar e cometer um crime desse de uma hora para outra. Não ia cometer. Esse cara de 37 anos, se levantarem bem, vão ver que ele cometeu outros crimes, iguais ou parecidos com esse crime aí. Tadinho, uma família humilde, pouquíssima gente aí no enterro, e uma menininha de 12 anos de idade perde a vida. Meu Deus, mas que tristeza, né? Que tristeza, que calamidade, a menina sendo enterrada em Osasco nesse momento. A Clara Nery está lá ao vivo e ela vai dar mais detalhes, onde é o cemitério e dar mais detalhes. Se a família permitir, senão a gente pode inclusive sair daí. Pois não, Clara? Por gentileza, Clara. Pois é, Datena, a gente segue aqui acompanhando, então, o enterro da menina Riana, de 12 anos, que foi esfaqueada pelo próprio vizinho. A gente está exatamente no cemitério Parque dos Giraçóis, em Osasco. Familiares e amigos muito abalados ainda, né? Conseguiram falar aqui com a gente, a gente conversou com eles. Estão agradecidos também à imprensa. Claro que a gente conseguiu mostrar aqui com todo cuidado esse caso no ar. E logo, prontamente, a polícia conseguiu prender, então, o acusado que confessou o crime. Não confessou ainda ter feito violência sexual contra a menina, mas a Polícia Civil disse que ainda vai comprovar isso com o laudo que deve sair daqui a pouco, né? E a gente já continua acompanhando daqui. Os familiares conversaram com a gente, disseram que em um momento levantaram suspeita desse rapaz que está preso, já que era um vizinho da família e que ele era conhecido há mais de três anos, Datena. Olha, é muito triste a imagem. A comandante Beatriz Misco dava as informações, a gente não sabia de detalhes do crime, mas a própria família disse que a divulgação das imagens, as informações iniciais da comandante Misco acabaram ajudando a polícia a identificar o criminoso, que era o vizinho da casa. Ele alega que entrou na casa para roubar e que a menina entrou em luta corporal com ele. Isso é uma canalice, evidente que não é verdade, na minha opinião não é verdade, menininha pequenininha, ficaria assustada. É possível até que ela tenha aberto a porta para esse canalha entrar, porque ele era pretensamente amigo da família. E ela estava com a roupinha abaixada, é possível que ele tentou violentá-la, a prova pericial vai mostrar isso. Vinte dias depois do caso Lara, em que a menina Lara foi encontrada morta em Campo Limpo, ela que havia desaparecido na terça ou na quarta-feira, foi encontrada no sábado. A garota Rihanna, também de 12 anos, muita coincidência, morta pelo vizinho. Normalmente, é gente que mora perto. A comandante falava isso com a gente aqui, né, comandante? Possivelmente, pode ser gente ali da região mesmo e tal. A gente não sabia que era de tão perto assim, que era vizinho da família, que disse ao pai da menina que não ia trabalhar naquele dia e que entrou na casa com a outra irmãzinha dormindo e possivelmente tenha tentado violentar ou violentou a menina antes de matá-la. Esses psicopatas têm que ser internados num manicômio judiciário e nunca mais sair de lá, porque isso não tem jeito. Quem comete um crime brutal desse, sexual ou não, o canalha tem que mofar na cadeia, mas tem que ficar na cadeia e não sair de lá nunca mais. Esse é o grande detalhe. Ele vai ser exposto a exames criminológicos dentro do nosso Código Penal velho e ultrapassado e nunca mais vai sair de lá. Olha os familiares, coitadinhos das crianças, o pai, a mãe, desesperados porque, na realidade, o cara se dizia amigo da família, cometeu um crime tão brutal. Quem é que vai esperar que o vizinho entre na casa e cometa uma barbaridade dessa? O perigo mora do lado, mora ao lado. Muitas vezes mora dentro, mas o perigo morava ao lado. Mas a gente comentava com a Beatriz Pisco, a comandante, que podia ser alguém ali daquela região mesmo. Diz que a polícia estava no encalço do bandido. Basta investigar para ver essa situação canalha desse sujeito que matou essa menina de uma maneira brutal. As imagens aí do enterro da pequena Rihanna. O caixão já desceu a cova. A família não tem nem o que dizer, né? A família vai dizer o quê? O que é que a família vai dizer? O que é que a família pode dizer num momento como esse? Mas, coitadinhos, eles foram trabalhar e o pai imaginava que a criança estivesse em segurança dentro de casa. Vai imaginar que o vizinho entre na casa e cometa um crime bárbaro como esse aí? Evidente que não, né? Evidente que não. É a despedida da garota Rihanna no cemitério em Osasco, onde o crime foi cometido. Uma comunidade humilde, uma casa humilde, uma família humilde, em que, de repente, o terror que morava ao lado pulou a porta e acabou matando, tirando a vida dessa menininha. As leis têm que ser mais pesadas. Não pode permitir que esse tipo de gente fique caminhando na rua, more do lado de ninguém, porque o risco continua. De repente, o sujeito sai numa temporária e ele vai cometer um crime parecido com esse. Porque esse tipo de criminoso dificilmente tem cura. Quem mata uma criancinha de 12 anos de idade, sob qualquer pretexto, é um monstro. Não cabe na cadeia biológica. Mas não cabe na cadeia biológica. Não é animal, porque animal não faz isso. Não é gente, porque gente não faz isso. É um crime execrável, lamentável, triste. As pessoas nem acreditam no que estão vendo. Triste demais. O caixão já desceu a cova. Aquele me parece o pai, a mãe do lado. E ele consternado, olhando com um olhar perdido, vazio. Aliás, tem uma entrevista com ele aqui. Deixa eu ver de quem é, Maria. Tem uma entrevista com ele aqui, da Giovanna de Boer. É uma situação de extrema tristeza. É uma catástrofe que acontece, mas se repete com muita facilidade. Vem logo depois, logo depois, do crime terrível contra a garotinha Lara. Crime que está sendo investigado. Já tem um suspeito. Até agora o suspeito não apareceu. Ou ele está fora do estado de São Paulo. Ou ele está foragido aqui mesmo na cidade. Ou então ele deve estar no inferno. Porque o crime organizado, se pegou o cara do caso Lara, já era. Entendeu? Já era. Pode estar no inferno nesse momento. Mas, comandante Beatriz Bisco, a família, inclusive, disse que a divulgação que a senhora fez aqui ajudou a encontrar o culpado pelo crime, viu, comandante? Se é que isso vale alguma coisa, pelo menos a senhora, com as informações que a senhora deu, a polícia chegou com mais facilidade até o assassino e colocou o sujeito na cadeia. Ele estava drogado, desnorteado e cometeu um crime bárbaro e animalesco. Isso não pode ficar assim. Esse sujeito não pode ficar solto. Ele não pode ter possibilidade de progressão de pena. Ele não pode sair em tempo horário, em regime semiaberto. Esse cara tem que ser exposto a sucessivos exames de psiquiatras forenses que vão comprovar que esse cara não pode conviver em sociedade. Matar uma criança de 12 anos dessa forma? Deus me livre e guarde, não, comandante? Com certeza, Daterna. A gente não tem nem como colocar em palavras a tristeza que um crime desse gera e toda a promoção que ele gera na família, na comunidade onde ela mora, ali os vizinhos próximos com certeza também devem ficar abalados com essa notícia. Nós, como instituição, nós ficamos felizes que as informações expressadas aqui auxiliaram a chegar até esse criminoso e prendê-lo. Então, é uma satisfação nesse sentido que a gente consiga auxiliar de alguma forma a família. Claro que nada do que a gente fale ou do que a gente faça agora traz a garotinha de volta, mas ter a sensação de que a justiça está sendo feita já é um bom caminho andado, Daterna. Então, esse é o nosso trabalho de prender os criminosos e de evitar que os crimes aconteçam também. Então, ficamos satisfeitos de auxiliar a família nesse sentido.